Sacando aí a Otomo, recepção brasileira da Fabi, que é a segunda melhor liga da Copa dos Campeões, olha a pancada, boa bola da Sheila, Sheila também que vem fazendo uma grande competição, ela que é a sexta maior pontuadora até aqui, a Sassá é a quinta, a Oyama, o Brasil caiu sempre na pinta, só tinha uma bloqueadora com o atacado. Olha a Carol, buscou a Sheila, boa diagonal, deu defesa, mas a bola foi pra fora, é difícil da bola tocar na quadra, elas estão em todas, mas é ponto do Brasil. Falando ali com a Fabi, bom saque da Sassá, ótimo saque, a bola longe, amortece o bloqueio, chegou a Fabi, Carol lá pela saída, Sheila, é pra botar no chão, a bola bate no time japonês e vai pra fora. Sacando muito a Sassá na competição, bom saque, Takeshita pelo meio, olha a largadinha, cobertura da Jaqueline, Carol pra Sheila, bola de saída, toca no bloqueio, olha aí a paciência, a japonesa sempre chegando, mas o bloco do Brasil é sensacional. Fabiana fechou bonito, a Copa dos Campeões, time dirigido pelo Bernardinho, campeão olímpico, penta da Liga Mundial e o time feminino vai também num bom embalo, com a Sheila conseguindo o ponto. Sugayama no saque, Carol, ela cortada da Sheila na diagonal, bola na saída, 3 para o Brasil, 2 para o Japão. E a defesa japonesa é Sassá na recepção, Carol, Sheila, pelo meio a bola entrou ali no bloqueio da número 12, Otomo, 5 a 5. Bola perdeu ali, velocidade, caiu muito rapidamente, Fabi veio de graça, Carol, Fabiana no meio, Otomo no fundo da quadra, olha a cortada da Yojizawa, Sakurai que defesa impressionante, Yojizawa de novo, e o bloqueio do Brasil. Arma! Saque tático, Carol Gatais, Carol, bola de meio para a Sheila, ela empurrou lá no fundo da quadra, ponto brasileiro. O Brasil agora fez uma jogada estilo Japão, né, cruzou a jogadora, a que estava na saída de rede. A bola veio baixa, ela só toca, Takeshita tentou jogar a China, chegou a Jaqueline, Fabi levanta de manchete, Sheila lá no fundo da quadra, olha a pancada aí, é ponto! Ponto! Ponto do Brasil numa bola difícil. Ponto dos campeões de vôlei feminino aqui no EsporteV, Sassá, Carol, Sheila no corredor, bela pancada com a mão direita, mas os japoneses defenderam para variar. Carol, Fabiana, Sheila, puro bloqueio, essa não teve defesa, é ponto brasileiro. Tem sido a boa atacante do time. Olha a Carol, Sheila, bola boa, bola boa da Sheila, 24 a 19. 3 para o Brasil, 1 para o Japão, terceiro 7, Jaqueline, Carol, Sheila, encara o bloqueio duplo e consegue o quarto ponto brasileiro. O Brasil agora apresentou uma jogada diferente, a Sheila... Sassá, Takeshita, Oyama, bloque duplo! Numa atuação... Primeira medalhista olímpica brasileira. A bola toca ali no bloqueio duplo. Carol, a finta da Carol Gattaz e a cortada da Sheila foi dentro, hein? 8 para o Brasil, 3 para a seleção japonesa. Já está a 68. Sassá, Carol, Sheila vem do fundo, grande defesa japonesa, mas a bola vai fora. Nono ponto do Brasil, 9 a 6. Sassá, Takeshi está sacando de toque a Sassá, Carol, meio fundo, Sheila, uma bomba! 11 a 8. Meia batida, amorteceu o bloqueio brasileiro, Carol, Sheila, bola de saída. Bem explorado o bloqueio pela Sheila, que consciência da jogadora brasileira. 12 para o Brasil, 8 para o Jardim. Outro saque ali, a Kimura, Carol, Sheila! Bela diagonal, curta, cravando aí a Sheila. Bloqueio duplo brasileiro. Kimura levanta. Oyama, desvia no bloque, chega o time brasileiro, Carol, Sheila. E agora é o ponto! Ponto do Brasil, 18 a 14. Bloqueio brasileiro. E o time ficou trabalhando. Ponto de saque do Brasil, Sheila! Eis-se da Sheila, 22 anos da seleção brasileira, mais experiente. É netpoint, bola espetada agora. Voltou para o Brasil, Sheila. É para fechar, é vitória do Brasil! Vitória do Brasil por 3, 7 a 0. 25, 17, 25, 19, 25, 15, 3, 7 a 0 para o Brasil.